Chegamos na metade do ano, então já temos vários celulares legais lançados em 2022 que podem valer a pena comprar. Além disso, lançamentos mais recentes também fazem cair naturalmente os preços de modelos excelentes lançados em anos anteriores. Com tudo isso em mente, chegou a hora de trazer para vocês a nossa lista com os melhores celulares para comprar em 2022 com base no custo-benefício. Ou seja, não é uma lista dos melhores smartphones disponíveis, custe o que custar, e também não é sobre os aparelhos mais baratos possíveis que não vão te deixar na mão. A lista dos baratinhos, aliás, eu já fiz no começo do ano e vou deixar o card e o link na descrição para vocês. Nessa lista agora, o objetivo é mostrar os celulares que estão valendo mais a pena e entregando mais vantagem pelo preço atual. Beleza? Entendido? Bora para a lista então! Falar de custo-benefício e colocar um iPhone na lista é quase um paradoxo, mas se você faz questão de ter um celular da Apple, então o iPhone XR, ou XR se você preferir, é o mais indicado para quem quer pagar o mínimo possível em um smartphone que ainda não está totalmente ultrapassado. Ele vem com a tela IPS LCD de 6,1 polegadas, resolução um pouco acima do HD e processador A12 Bionic, que ainda dá um desempenho muito bom, com os 3 GB de RAM e no mínimo 64 GB de armazenamento dele. As câmeras incluem a traseira de 12 megapixels e uma frontal de 7 com o sistema avançado de profundidade da maçã, que também permite usar o recurso do Face ID para desbloquear o aparelho por reconhecimento facial com mais segurança do que se fosse só uma câmera normal. A bateria dele tem 2.942 mAh, mas rende muito bem graças à integração do processador com o sistema operacional da Apple. Aliás, ele pode ser atualizado sem problemas até a versão mais recente do software, o iOS 15. É um celular que já está indo para quatro anos desde o lançamento, então quem puder investir em um modelo mais recente vai estar mais garantido, mas esse ainda dá um caldo legal. O maior atrativo do XR é o preço, que no momento da gravação desse vídeo está girando perto de R$ 2.800, mas já chegou a aparecer por R$ 2.100 esse mesmo ano, então vale ficar de olho para ver se ele aparece novamente por isso ou menos. Para quem puder, normalmente eu indicaria pegar pelo menos o iPhone 11 por ser um pouquinho mais recente e, portanto, demorar mais para ficar totalmente defasado no futuro. Mas atualmente ele está custando R$ 1.000 a mais do que o XR e eu nunca vi ele por menos do que R$ 3.500, então não dá para bater o custo-benefício do XR para quem quer o iOS por enquanto. O Redmi Note 11 poderia estar bem mais para cima nessa lista aqui, se não fosse um pequeno detalhe. Ele tem uma tela AMOLED de 6,43 polegadas, com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz, o que quer dizer que o display é grande, com boa qualidade de detalhes, cores e movimentos fluidos. O processador é o Snapdragon 680, que não chega no nível do Celulares Premium, mas já vai conseguir rodar tudo sem problemas e até aguentar alguns joguinhos legais com as configurações no mínimo. Ele também tem 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, a câmera principal de 50 megapixels na traseira garante umas fotos legais de dia e a ultrawide de 8 megapixels dá mais algumas opções. Tem também uma macro de 2 megapixels e um sensor de profundidade de 2 megapixels para encher linguiça. A câmera frontal de 13 megapixels também quebra um bom galho. Tem rádio FM, Bluetooth 5.0, Wi-Fi com suporte até redes de 5 GHz, mas não suporta nem Wi-Fi 6 nem 5G, mas até aí tudo bem porque a maioria de nós nem tem como tirar proveito disso por enquanto. A bateria grande de 5.000 mAh dá uma boa vida de utilização por carga e ele vem na caixa com um carregador de 33 watts, o que promete uma recarga total em cerca de uma hora. Para coroar tudo isso, tem o preço dele que você já consegue encontrar na casa dos R$ 1.300 em varejistas na internet, o que é um valor imbatível, sinceramente. Mas qual é o problema, então? O problema é que mesmo que esses varejistas sejam nacionais, os celulares que eles estão vendendo por esse preço ainda são os modelos importados. Não quer dizer que eles não vão funcionar aqui no Brasil, mas quer dizer sim que a garantia oficial da Xiaomi no nosso país não vai valer para o seu Redmi Note 11 importado e você não vai poder contar também com a assistência técnica oficial da marca por aqui. Para ter essas coisas, você tem que comprar o Redmi Note 11 direto da Xiaomi aqui no Brasil e aí o preço do celular sobe para R$ 2.392 à vista, o que faz ele não valer tanto a pena assim. Um celular que não vai sofrer com esse tipo de problema é o Moto G31, que também tem um ótimo custo-benefício e traz melhorias consideráveis em comparação ao Moto G30, que já era um aparelho legal pelo que custava. O G31 tem uma tela AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização padrão de 60 Hz. O processador é o MediaTek G85, que também dá um desempenho intermediário legal para o aparelho, junto dos 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento dele. As câmeras têm exatamente as mesmas configurações do Redmi Note 11 no papel que eu falei agora há pouco, com a diferença de que o Moto G31 não tem o sensor de profundidade separado na traseira, o que sinceramente faz quase nenhuma diferença. Também tem rádio FM e as mesmas opções de conectividade que o modelo da Xiaomi. E a bateria também é grande de 5.000 mAh, só que o carregador aqui é de 10 watts, o que faz a recarga demorar mais de duas horas. Uma pena, mas a gente se adapta, né? O preço é um atrativo, já que o Moto G31 sai a partir de R$ 1.477 à vista nos varejistas online, com garantia, assistência técnica e tudo que tem direito aqui no Brasil. Seguindo mais ou menos na mesma linha do Moto G31, o Galaxy A32 é uma opção da Samsung um pouquinho mais barata e que vai ser indicada para quem está disposto a aceitar um desempenho um desempenho ligeiramente menor do que o do Motorola, em troca de câmeras e tela um pouco melhores. O A32 tem um display Super AMOLED de 6,4 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 90 Hz, o que já dá um ganho na fluidez do uso. O processador é um MediaTek Ilio G80 acompanhado de 4GB de RAM e 128GB de armazenamento, o que dá para rodar basicamente tudo o que o G85 do Motorola roda, só que vai sofrer um pouquinho mais em tarefas intensivas, especialmente jogos pesados. As câmeras incluem na traseira uma principal de 64 MP, uma ultrawide de 8 e um par de macro e profundidade com 5 MP cada, o que ainda não é exatamente um grande diferencial, mas já é menos inútil do que os sensores de 2 MP dos modelos anteriores. A câmera de selfies do A32 tem 20 MP, o que também ajuda em fotos ligeiramente melhores. Fora isso, tem rádio FM, sensor de digital sob a tela, bateria de 5.000 mAh e carregador de 15W na caixa, e o preço já está aparecendo nos varejistas online a partir dos R$ 1.400 a vista. Seguindo para o Galaxy M52, ele fica só com o terceiro lugar na lista por causa do desempenho extra e algumas outras vantagens que os próximos dois oferecem. Mas se o seu requisito principal for a duração de bateria e compatibilidade com rede 5G para estar preparado para quando elas começarem a chegar no Brasil nos próximos meses, então esse aqui é a sua escolha entre os modelos de custo-benefício. Ele tem uma tela Super AMOLED de 6,7 polegadas com resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz, o que já é excelente, e soma isso o processador Snapdragon 778G, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento para entregar uma performance que só perde realmente para modelos top de linha. Vai conseguir rodar de tudo sem o menor sufoco, mesmo se você não deixar todas as configurações no mínimo. As câmeras incluem uma principal de 64 MP, ultrawide de 12, uma macro de 5 MP na traseira, além de uma de selfies com 32 MP para fotos muito boas em ambientes bem iluminados e ainda dignas em lugares com um pouco menos de luz. Além dele ter 5G, entre os celulares que eu falei até agora na lista, ele é o único que é compatível com o Wi-Fi 6. Então, se você tiver um roteador compatível e uma boa internet em casa, vai poder tirar proveito com esse celular. O número 1 da lista também tem Wi-Fi 6, mas já já eu chego nele. O M52 não tem rádio FM, mas tem sensor de digitais sob a tela também e vem com uma bateria de 5.000 mAh que dura um dia inteiro com tranquilidade. Tudo isso por R$ 1.600. Indo para o segundo lugar, é bastante difícil escolher um celular só da Poco para a nossa lista, até porque ela tem vários modelos muito bons com especificações próximas e preços legais se você não se importar de pegar as versões importadas. Tem o F3, o M4 e até já tem um X4, mas para a lista de custo-benefício eu ainda prefiro escolher o Poco X3 Pro. Ele vem com uma tela IPS LCD de 6,67 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. O processador é o Snapdragon 860 da Qualcomm, que já é de uns 3 anos atrás, mas é da série 800, então ainda traz um desempenho bem legal. A câmera principal tem 48 megapixels e vem com uma ultrawide de 8 e aquele par semi-inútil de macro e profundidade de 2 megapixels cada, enquanto o sensor de selfies tem 20 megapixels. Ele tem versões com 6GB de RAM e 128 de armazenamento, ou 8GB de RAM e 256 de espaço interno, e dependendo da sua sorte com promoções, dá para encontrar um modelo importado com mais memória a partir de R$ 1.630 à vista, o que é difícil de bater para quem prioriza desempenho e espaço na memória. Tem a versão brasileira no site da Xiaomi também, mas aí só a versão com menos memória e mesmo assim custando R$ 3.680, o que não vale a pena. De qualquer forma, é um celular muito bom, que só não ficou com o primeiro lugar na lista porque a versão importada vai ter os mesmos problemas de garantia e assistência que eu falei no Redmi Note 11, e também porque o processador já está meio antigo. A Samsung lançou só agora, em maio de 2022, a versão 5G do Galaxy S20 FE no Brasil, só que por causa disso o preço dela ainda está muito caro e ele não se enquadra na nossa lista. Por isso, o M52 é o mais indicado aqui para quem faz questão de 5G nessa faixa de preço. Mesmo assim, se esse não é o seu caso, o Galaxy S20 FE com processador Snapdragon e conectividade 4G é o melhor custo-benefício em celular para comprar no Brasil, pelo menos até agora, na metade do ano. A tela tem um painel Super AMOLED de ótima qualidade, com 6,5 polegadas, resolução Full HD e taxa de atualização de 120 Hz. O processador é o Snapdragon 865 da Qualcomm, que é mais rápido e poderoso que o do Pocophone que eu falei agora há pouco. Mas toma cuidado de olhar nas especificações se o processador da versão que você vai comprar é esse mesmo, porque a versão com chip Exynos ainda pode ser encontrada até por um preço ligeiramente menor. Fora isso, ele tem 6GB de RAM, 128GB de armazenamento, um conjunto triplo com câmera principal de 12 MP, ultra-wide também de 12 MP e tela objetiva de 8 MP com zoom óptico de 3x na traseira, além de uma frontal de 32 MP. Não se deixe enganar pelo número relativamente baixo da câmera principal traseira, porque as fotos dela são excelentes. Por mais que não tenha 5G nesse aqui, ele é sim compatível com o Wi-Fi 6, tem leitor de digitais na tela, é o único da lista com certificação IP68 de resistência à água e compatibilidade com recarga wireless se você tiver uma base no padrão Qi em casa. Aliás, a bateria dele é de 4.500 mAh, mas isso dá um bom caldo para uso também. Esse modelo específico com Snapdragon i4G já está dando para encontrar a partir de R$2.100, ou até mesmo menos, dando sorte em alguma promoção. Mas quer saber uma coisa que não só não é cara, mas que ainda traz vantagens para sua vida? Que tal então uma assinatura de R$0,99 pelos primeiros sete dias e depois só R$5,90 por mês e que te dá acesso a cursos para trabalhar na área de tecnologia, cupons de desconto para compras online, matérias variadas e aprofundadas e um grupo exclusivo no Telegram no qual eu e os outros editores do Tecmundo podemos responder suas dúvidas sobre tecnologia em vídeo. Tudo isso você encontra no Tec.me, o nosso clube de benefícios. O link para você conferir está na descrição do episódio. Lembrando também que os links para os celulares que eu citei na nossa lista também estão aí na descrição com os melhores preços atuais, então vai lá conferir. Muito obrigado por acompanhar até o final, deixa um joinha aí no vídeo para o YouTube entender que ele é relevante e também mostrar para mais gente. E se você realmente gostou muito do nosso conteúdo, quer ajudar o canal a crescer e pode se dar esse luxo, pode mandar também um Valeu Demais aí, que é o nome que o YouTube deu para o super like. O nome é esquisito, mas o apoio é muito agradecido, tá? Eu sou Leonardo Rocha, você pode me encontrar no arroba leobrjor no Twitter e no Instagram. E agora eu vou nessa. Um abraço e te vejo na próxima.